O piloto piruetas, há galinhas pelo ar! Cuidado com o piloto piruetas! Não me deixes que ele acerte nas tuas galinhas, senão ficas sem elas! O piloto piruetas, afasta as galinhas do piloto! Pois quem ficar com a última galinha ganha o jogo! Piloto piruetas, o terror das galinhas da Concentra!